O Bragantino irá enfrentar o Cuiabá pela segunda rodada do Brasileiro da Série A neste sábado. No início do campeonato, o Massabruta venceu o Bahia, enquanto que o Dourado foi derrotado pelo Palmeiras. O time de Braguença Paulista vai em busca de sua quarta vitória consecutiva, uma vez que vem de bons resultados dentro da Sul-Americana, aliado à vitória do Nacional. Com isso, já são três seguidas. O nosso grupo é bastante qualificado, né? A gente tem uma equipe bastante estruturada, a gente trabalha bem com o professor Massinho e com o professor Caixinha, com o Massinho também. Tenho certeza que é só o começo. Para este confronto na Arena Pantanal contra os Cuiabanos, Caixinha contará com o mesmo elenco das últimas partidas. Quem ainda continua de fora neste início de Brasileiro é o goleiro Cleiton, que nesta semana não participou muito dos treinos devido a uma virose. Enquanto isso, o Lucão vai se tornando o titular absoluto. Outro atleta que vem ganhando destaque na equipe é Eduardo Sacha. Recém-chegado, o atacante já tem dois gols marcados. É sempre bom começar bem, pegando confiança, aos poucos. Então a evolução vem aos poucos, a gente vai melhorando, pegando o ritmo. E cada jogo a gente procurar dar o melhor também. E as coisas estão acontecendo, então estou muito feliz por tudo isso. Vamos lá, o palpite, né? Entra em campo o Red Bull Bragantino. Começou bem o campeonato, Brasileirão, não é fácil. E agora vai para a sua segunda jornada. Bragantino? É. Joga em Bragantino ou joga fora? Jogo fora. Mas está vindo bem, Bragantino. E aí, Tigrão? Acertou o time, acertou o time. Arena Cuiabá. É uma pressão grande já em cima do Cuiabá, que perdeu a primeira, né? Perdeu a primeira na estreia. Eu acredito no empate nesse jogo. Caixinha acertou o time. Não vai ganhar fora. Eu acredito em empate. E é bom para o Bragantino. Sim, sem dúvida. É um bom resultado. Vai a quatro em seis. Está ótimo. Mais que bom. O Bragantino vai ganhar o jogo lá na Arena. Também acho. Vai ganhar. Na Arena da Copa. Não precisa nem viajar. Não precisa nem viajar. Não, não. Deixa a palpite, não fica nervoso. Já ganhou, já falou que já ganhou. Economiza a passagem aí. Calma, Tigrão. Economiza aí o hotel. O Batista falou que já ganhou. Vocês vão lá para quê? Calma. O pessoal de Bragança, fala um churrasco de linguiça. Não precisa jogar. O Batista já falou que já ganhou. E ele manja para caramba. Jogou bola, pô. Foi um craque. Vocês não sabem. Vocês não sabem.